Olha quem está aqui de novo cara, estamos com Peter Parker junto com o Homem de Ferro na Torre da Shield, na verdade no Aeroporto Aviões da Shield em LEGO Marvel Super Heroes para mostrar para vocês o Homem-Aranha do Playstation 4 entrando dentro do jogo LEGO. É porque a gente fazia alguns vídeos de mod não acaso, eu não lembro, eu cheguei no canal depois disso, que que é isso jovem? Tem um comentário fixado aqui embaixo, se você está vendo no celular é só levantar assim um pouquinho. Primeiro comentário, você vai para a playlist de LEGO Marvel Super Heroes e pode assistir o tempo todo, beleza? Esse aqui é mais um mod, caras, então eles colocaram o uniforme do Homem-Aranha, do Homem-Aranha Playstation 4, aquele uniforme feito exclusivamente para o jogo, lembrando que a gente tem a série completa do Homem-Aranha Playstation 4, vou deixar no mesmo comentário para você que não viu ainda poder assistir tudo, beleza? Então estamos aqui, Peter Parker e o Homem de Ferro fazendo a dança do robô doido ali atrás, vamos fazer uma dança junto com ele. Vocês conseguem acompanhar? Tente não acompanhar o Homem de Ferro, gente, eu estou tendo um espasmo em câmera, aqui, aliás, falando em câmera, a gente está muito, está muito assim, então vamos chegar um pouco mais perto, tremer tudo, maravilha, aqui assim, acho que está maravilhindo, sobe o microfone um pouco, agora show de bola, caras, muito bem, eu tenho certeza que vocês estão dançando no caçamento aí na casa de vocês. Peter Parker está aí junto com o Homem-Aranha, aí o que acontece? Um crime, o que aconteceu? Tem um crime ali, e aí o Peter Parker precisa salvar a cidade, então, fotografinhas e soquinhos não vão adiantar com o Peter Parker, ele precisa então usar o seu uniforme, então lá vai. Uh, yeah! E olha só, caras, temos aí a Aranha Branca no peito do Homem-Aranha, e essa aqui é a grande modificação que a gente tem aí para o uniforme, tem atrás também, né? A gente sabe que o uniforme do Playstation 4 tem detalhes em branco nas mãos e nos pés, mas aí o mod também tem um limite, não é mesmo, gente? Mas aí a gente tem aí, ó, essa grande e vislumbrante Aranha Branca no peitoral do Peter Parker, também conhecido como o Homem-Aranha. Então vamos andar pela cidade e ver o que dá para fazer por aí, caras, porque aparentemente, né, temos coisas a fazer. Então lá vai! Oh! O amigão da vizinhança, o Homem-Aranha! E aqui a gente fez vários uniformes do Aranha já, né, nos nossos mods ou disponíveis neste incrível jogo. Vamos descer! Ó, ó, vamos aumentar a nossa velocidade de queda, pera aí. Oh! O circo! Calma! Tenso! Ah! Eu não vou apertar nada, 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 eu não vou apertar nada! É! Uh! Teioso, maravilhoso! Você acha que eu ia cair de peito e dente no chão, não é mesmo, gente? Não! Tá louco? Eu preciso salvar a cidade, não me destruir loucaçamente assim. Muito bom, caras! Columbo Circle! E aí, caras? Uma coisa legal é que a gente vê as diferenças, né? Estava aqui no jogo Lego, obviamente, feito há alguns anos, até mesmo os jogos Lego já evoluíram um bocado. Mas aí tá Columbo Circle, que eu mostrei para vocês lá no Homem-Aranha Playstation 4. Homem de ferro, você é meu padrinho nessa gameplay hoje. E eu acho que rola a gente começar essa gameplay fazendo... Opa! Senhora! É uma emergência da cidade, coisa de super-herói, beleza? Me presta seu carro. Ah! 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 Obrigado! Homem era dirigindo, e aí, ô Homem de Ferro, quer entrar aí? É? Não? Tá bom, você voa, tá bom? Beleza? Você não para de dançar, né, jovem? Tony Stark tá animado hoje. Vamos usar o carro dessa velha senhora para... Ah! Foi mal, gente. Para a gente poder participar dessa corrida aqui e mostrar o potencial dirigidor de Homem-Aranha traje de volta... De volta lá? Não, cara. Esse aqui é o traje do Homem-Aranha Playstation 4. Até eu tô me confundindo. É muito traje de Homem-Aranha. A gente fica louco, cara. Querem mais trajes, obviamente, né? O traje do Homem-Aranha é muito legal sempre. Muito bom, vamos lá! Quem acha que a gente vai vencer, comentar, Garza? Eu acho que você vai vencer. Quem acha que o Peter Parker é um péssimo motorista? Fala, Peter Parker, você não tem carteira, jovem. Então, para de dirigir. Ai! Já bati. Mas, cara... Nossa senhora, o carro ficou convencível, cara. Vamos tornar um carro de uma velha senhora convencível. Ótimo! Lá vamos nós, Peter. Agora dá pra sentir um ventinho na máscara. Muito bom, cara. Do jeito que eu queria. Vai! Uh! Aê! Sai da frente, galera! Tô ocupado. Coisa de super-herói, tá? Nem é uma corrida aleatória. É coisa de super... Acredite em mim. Ai! Nossa, velho! Eu vou passar por... Não! Não atola, não! Nossa senhora, o cara se jogou na frente do carro, gente. O que que tá acontecendo? Pera aí. Lá vai. Oh! Pera aí, pera aí, pera aí. Eu vou chegar de ré. Ousadia e alegria. Uh! 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 Eu vou continuar dirigindo. Eu, a partir de hoje, chamo esse de o carro-aranha, cara. Só preciso de uma pinturinha, né? Porque o amarelo não tem nada a ver com o aranha. E o Tony Stark tá ali meio que de babá. Uh! Observando, tipo assim. Vou levar o aranha para passear e vou ficar de olho no que ele tá fazendo aqui. Igual quando tem um bebezinho, tipo, sei lá, se tem irmão, irmã, pequenininho. E aí você tem que ficar observando, né? Porque neném é sempre complicado. É sempre uma coisa que não dá para planejar ou prever o que é que vai arrumar, né? Então, às vezes, você tá lá. Aí, quando você vê, deu bobeira, tá com a mão dentro da boca do jacaré. Que apareceu ali aleatoriamente. Coisa de neném. Muito bom, cara. Vamos lá. Vamos andar mais pela cidade aqui. Gostaram do Homem-Aranha? Uniforme. Eu ia falar caseiro de novo. Que dificuldade. Acho que a gente já fez o traje caseiro. Não sei se foi nesse ou não foi no Avengers. Mas a gente já fez o traje caseiro aqui, galera. Vamos, então. Ó, 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 ó. Nossa, o carro é mais bonito da cidade. Eu tô tentando procurar alguma missão. Alguma parada. Ah, sai da frente! Alguma parada. Temos mais corridas aqui. Mas já depenamos esse jogo quase todo, né? Então, tá faltando missão pra gente. A gente vai ter que recomeçar ele pra fazer essas missões de novo. Mas tá certo. Mais corridas por ali, né? Vamos. Vamos mais uma. Vocês gostaram da dirigibilidade do Aranha? Foi mal, Homem de Ferro. Coeiro de ré. Chegando no estilo. Aranha. Sempre no estilo. Podia ter uma musiquinha, né? Sai da frente, Homem de Ferro. 10 segundos, rapaz. E lá vai ele. Peter Parker. Mostrando que sabe buzinar. Muito bem. Ótimo. Sai da frente, galera. Aparece um milhão de carros na nossa frente, gente. Vai que dá. Ah, lembra daquela corrida ali de carrinhos? Escondida. Vai que dá. Vai que dá. Uh. 5 segundos. Eu consigo. Tem nitro nesse carro? Não, gente. Salta uma teia aí, cara. Nossa senhora, lá vai. Uou, quase, quase que... Vamos, Aranha. Tá quase acabando o tempo, cara. Não. Sai. Sai, sai, sai. Sai, não. Não, 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 não. 2, 1. Ah, o caminhão atrapalhou. 1 a 1 de corrida. Vamos andar pela cidade, então. Abandonando o Aranha Móvel. Ex-carro da senhora de idade. E vamos lá, ó. Teioso. Fazendo aquele web swing pela cidade maravilhosa, né? Olha que maravilha. Tá o QG da Marvel aqui. Tem o Quarteto Fantástico. A gente tá entrando... Onde? Tchai Natal? Não. Na Torre Stark aqui perto. É porque eu vi ali, ó. As paradinhas na rua. Cadê meus amigos? O West Village. O East Village, na verdade, que é o Last. Last inglês é East. Aí aprendeu uma palavra nova em inglês. Ah, mas eu já sabia. Todo mundo já sabia que East era Last em inglês. Tá bom. Desculpa, gente. Desculpa. Desaprendeu uma palavra nova. Ótimo. A gente já tem missão aqui na cidade, né? Vai ficar andando por aí. Correndo loucamente. Vamos subir no prédio e fazer a pose de super-herói. Ó, ó. Faltou uma fotografia aqui, hein, galera? Olha como ele tá bonito. Olha como ele tá seduzente e sensual nessa teia maravilhosa, ó. Grudadaço. E aqui no Lego Marvel Super Heroes, o aranha ainda não escalava a parede, né? Os teiosos lá não escalavam a parede. Então a gente ficava meio que grudado assim. Aí pra escalar tinha queimia assim, ó. Só que aí chegava numa quiminha lamentável. A gente tava lascado, né? Olha lá. Grudou. Tá vendo? Uh! Grudei. Eu, o querido aranha, o amigão da vizinha. Tô tomando um ar aqui perto do ar-condicionado. Não é assim que funciona o ar-condicionado, os Homem-Aranha. Não é assim. Muito bem. Vamos andar mais pra... Ali! Olha lá! Quem lembra desses guindastes gigantescos de construção? Lá do Homem-Aranha Playstation 4, aqui em Lego Marvel Super Heroes, a gente também tinha vários deles. Então vamos lá. Aranha com o traje do Playstation 4 fazer aquela cena de novo do helicóptero. Então prepara. Grudou. Ó, que lindo, cara. Uh! Show de bola. Curtiu, né? Menino que gruda nas paredes. Eu queria ser o menino. Caramba! Peraí! Isso, calma. Calma, aranha. A gente não quer que você se lasque nesse momento. Tem que mostrar suas habilidades araclídeas, rapaz. A galera tá aqui pra poder observar isso. Olha lá. Ó. Ó. Que que é isso, gente? Nunca vi algo tão incrível. assim, tô correndo pelado pela casa de tanta empolgação com essa aranha. E aí, aranha? Como é que tá o dia pra você? Vamos aqui pra cima. Uou! Muito bom. Calma. Muita calma nessa hora. Pega as moedinhas aqui. E aí? Ah, não! Caiu de novo! Ah! Um salto de fé. Uh! E vamos aqui. Sequestrei o Optimus Prime, mãe. Peraí! Aê. Homem de fé. É, coisa de super-herói. Vamos lá. Homem-Aranha sequestrou o Optimus Prime. Muito bom, cara. Muito bom. Autobots. Eu sou o Optimus Prime. E acabei de ser sequestrado pelo Homem-Aranha do Playstation 4. Por favor, façam algo. Senão, o Homem-Aranha vai fazer uma corrida comigo. E os Autobots não foram feitos para serem meros objetos de apostar corrida por esses humanos lamentáveis. Mesmo eles que têm super-poderes. Gente, ele está rapando... Ih, rapaz! Quebrou a minha parte superior. O Homem-Aranha me transformou em um caminhão convencível. Seja o que for nisso. Autobots. Bumblebee. Socorro. Hahahaha. É, Optimus Prime. Vai nadar. Tchau. Uou! Isso foi meio extremo, caras. Eu não queria ter explodido o Optimus Prime. Que lamentável, cara. Olha ali, ó. A gente tem uma propaganda ruim. Por que, em sã consciência, alguém iria fazer uma propaganda do Hulk? O Hulk é destrutivo. Todo mundo morre de medo do Hulk. Não pode botar ele no outdoor e falar, olha, Hulk, que lindo. E ali a gente tem o Come Visit Wakanda. Temos uma propaganda Wakandense ali. Wakanda é o departamento de turismo de Wakanda. E está querendo turistas de todos os lugares. E olha aqui que interessante, cara. Chegamos numa parte que eu não tinha reparado. Joga 8 milhões de horas aqui do jogo e não tinha reparado, né? O trem lesio do Iron Man Up quase foi atapelado, gente. É o amigão da vizinhança. Vamos parar de faltar com respeito. O amigão da vizinhança, o Homem-Aranha. Olha que maravilha. E aí tem ali, ó, Iron Man com todos os seus uniformes. E mais pra frente, a fotinha dos Vingadores. Olha lá, todo mundo feliz da vida. Quando eles pegaram... Ó, peraí aqui, ó. Vamos analisar o que está acontecendo nessa imagem aqui. Vem, aranha. Uhul. Olha lá, uma foto do próprio Homem-Aranha. Né? Que bonito. E aí o Tony Stark ali atrás e o Capitão América dando parabéns porque capturaram o Shocker e o Electro. Muito bom. Vou grudar aqui. Eu fingindo ser eu mesmo no meu próprio outdoor. Então vamos lá. Uhul. Haha. Olha que beleza, cara. Maravilha. E que felicidade. Muito bem. Bom, caras. Eu queria só mostrar pra vocês e se divertir um pouquinho com esse uniforme e maravilhindo do Homem-Aranha. Olha o Magneto, o rei do magnetismo, levantando abajures e boladaço. Claro, sempre boladaço. Eu queria mostrar pra vocês esse uniforme, dar umas risadas juntos com o LEGO Marvel Super Heroes e relembrar toda aquela série maravilhinda e todos os vídeos que a gente fez desse jogão que a gente tanto ama, não é mesmo? LEGO DC Super Villains tá chegando e tem vídeo no início ali de um Vlogs e o maroto da gente ir testar o jogo antecipadamente lá no nosso canal de Vlogs, youtube.com.br Agazo2. Não esquece de se inscrever no canal, clicar nesse joinha maravilhoso e se você tá aqui, até aqui nesse vídeo, comenta hashtag eu amo o Homem-Aranha e aí a gente vai saber quem terminou de ver o vídeo e quem não terminou. Haha, moleque, muito bom. É nóis. Me segue no Twitter, no Instagram. Lembrando que se você tá vendo esse vídeo hoje, na data que ele tá saindo, tem sorteio pra rolar lá no Instagram. Então dá tempo de você me seguir ainda, instagram.com.br Agazo. Não tem Instagram, Agazo, mas sua mãe, seu pai, qualquer um da sua família tem e é super legal que eles sigam e você acompanhe através deles. Tem muita gente que faz isso e eu acho super, super massa. Beleza? É nóis. Valeu. É, tchau.